Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Chegando com mais uma aulinha fácil pra vocês aí, espero que vocês gostem, tá? E assim, nós vamos utilizar aqui reciclagem, tá gente? CD. Quem aí não tem um CDzinho em casa, né? Então, aqui eu encapei, cortei um círculo de 23 cm, um tecido, né? Encapei o meu CD, tá bom? Aí depois vocês vão pegar um pedacinho de bordado em inglês, 30 cm de bordado em inglês e vai franzir, ó. Passa uma linha e franze ele dessa forma aqui, certo? Eu já fiz o meu e eu vou começar colando esse bordado em inglês aqui, tá gente, ó. Essa aulinha é bem fácil aí, tenho certeza que vocês vão gostar. É reciclada, com reciclagem, né? Ó, e todo mundo tem um pedacinho de retalho, né, em casa, tá? Ó, então aqui eu vou colocar o meu bordadinho aqui em cima, tá gente? Ó, ele tem que ficar bem franzidinho assim, tá certo? Vai ficar bem legal, dá um charme aí no que eu vou fazer aqui pra vocês, tá bom? Feito isso, ficou assim, né? Quem não tiver o bordado em inglês e não quiser colocar, não coloca, tá? Faz só com o CD mesmo na continuação do vídeo aí, vocês vão entender, tá bom, meus amores, ó. Feito isso, fica por trás, ficou assim, ó. Certo? Então, bora começar agora com a nossa aulinha. Mais uma vez, vocês vão pegar pedacinhos de retalho e vão fazer aqui seis pétalas, mais outra ideia com pétalas, tá gente? O legal é que vocês podem utilizar o retalho, tá? E essa pétala tem 11 por 11, 8 por 8, 5 por 5. Esse projetinho também eu vou deixar aí nos gratuitos, tá? O bracinho é 7, 17 por 17, 7 por 7. E a cabecinha é um círculo de 7 por 7, 7 por 7, corta duas vezes no tecido dobrado. Riscou, costurou e enche. E aí já são essas medidas. Pega a pétala, todo mundo já sabe, perna um pedacinho de retalho, coloca a pétala, o molde em cima e vai riscar, costurar e encher, tá bom? Isso aí já tá, já falei, né gente? Então, aqui na parte do bracinho, tá? Ela tem um bracinho que eu já vou mostrando a vocês. Esse bracinho que eu disse a vocês que tem 17 por 17, 7 por 7. Ele, vocês vão fazer ele assim, ó. Ele, vocês vão cortar o tecido. Cortou o tecido, né? Aí vocês colocam aqui dois pedacinhos de malha. Costura, dobra. Dobrou, é bem simples. Ó, dobrou. Aí faz isso assim, ó. Dá mais uma dobra. E vai arredondar isso aqui, ó. Essa mãozinha, certo? Aí vai arredondar com a tesoura. Simples assim. Arredondou, ó. Aí quando tiver arredondinha assim, ó, aí vocês vão costurar. Aí vocês vão costurar de um lado do outro, ó. Costura. Deixa abertinho aqui, certo? E depois vocês vão encher, tá bom? E vai ficar assim. Aqui eu passei uma passamanaria, certo? E aqui, meus amores, nós vamos aqui costurar as pétalas, tá certo? Ó, aí a gente vai colocar ela assim, ó. Aleatória, tá? Né? Não há ordem, não. Não precisa de ordem. Aí aqui, por exemplo, aqui eu tô costurando com essa estampa aqui. Aí em seguida eu venho com essa outra, tá? Essa é uma aulinha bem fácil aí, utilitária. Vocês vão gostar, gente. Pra aproveitar os retalhinhos, né? Aqui eu... A pétala, como vocês estão vendo aí, é pequenininha, né? E vai fazer uma diferença enorme aí nesse trabalhinho, certo? Então, eu vou terminar de unir todas as pétalas, tá bom? Meus amores, então, aqui eu já uni as pétalas, né? Ó. Aí aqui, ó. A gente vai dar um nozinho aqui, ó. Eu faço assim, tá? Vocês vão fazer do jeitinho de vocês. E aí a gente vai pra esse nozinho não se desfazer, né? E aí a gente já aproveita aqui, ó. E dá um pontinho, tá certo? Pra não desfazer, tá bom? Eu tô usando aqui, essa linha aqui, ó. Mas quem quiser a linha de pipa, pode usar de pipa, tá bom? Ó. Feito isso, ficou assim, ó. Olha que eu fiz assim, ó. Né? Ó. As cores tudo sortidas, que assim vai ficar legal. Vocês vão pegar uma agulha com linha e vai costurar essas pétalas. Vocês vão costurar aqui no meio da pétala, de cada pétala, ó. Deixa dois centímetros pra cima. Aí aqui a gente vem e numa mesma direção a gente vem fazendo isso em todas as pétalas. Eu tô usando aqui a linha encerada, tá? Mas quem quiser pode usar de pipa mesmo. Tá certo, meus amores? Ó. Aí vocês vão juntando cada pétala, ó. Na mesma direção, ó. Vocês estão vendo que eu não estou fazendo isso aqui na parte de cima. Eu tô deixando dois dedinhos, certo? E aí a gente vai, continua, tá bom, meus amores? Meus amores, deixa o like nesse vídeo, pra essa aulinha. Pra me ajudar aí, viu? No canal. O like representa muito a ajuda de vocês, tá bom? Eu não gosto de tá pedindo não, mas na verdade tem que pedir mesmo, tá? Pra o YouTube compartilhar esse vídeo, tá bom? Depois que eu fizer isso, ó. Ela vai virar uma flor, tá certo? Vai virar uma flor aqui, ó. Uma flor abertinha, ó. Certo? Não vou puxar muito, porque o intuito aqui é que ela fique uma flor, né? Porque essa costura tá dada aqui, ó. Se eu costurasse aqui em cima, ela ia fechar, feita uma cestinha, entende? Feita a aulinha que eu fiz aí no YouTube, tá? Da cestinha, não sei se vocês viram aí. Aproveita pra compartilhar, né, esse vídeo. E aí, quem não se inscreveu ainda no canal, aproveita também pra se inscrever, né, gente? Não custa nada, né? Porque toda vez que eu gravar um vídeo, você já recebe as atualizações aí, né? Aí aqui eu vou colar esse CD, tá certo? Ó, vou colocar essa parte aqui, ó. Certo, meus amores? Ó, vou colar aqui. E vai ficar um trabalho incrível aqui, né? Aí vocês fiquem aí pra assistir a aulinha, né, meus amores? Pra vocês saberem o que é que eu tô fazendo aqui, né? Olha, vai ficar um trabalhinho incrível e vocês vão descobrir aí o que é que Dona Ureni tá fazendo. Certo, ó? Eu vou virar assim as minhas florzinhas, porque eu quero ela bem abertinha. No lugar de eu fechar, eu vou abrir, certo, amor? Olha, ficou uma flor, né? Aí aqui, gente, a gente vai... Vocês vão fazer um fuchico de 15 centímetros, né? Ó, eu fiz com feltro, mas vocês podem fazer no tricoline mesmo, né? Eu vou colar esse fuchico aqui. Eu fiz com feltro, né? E vou colar aqui, certo? Na minha flor, tá certo? Ó, que já ficou assim também. Muito rápido e fácil. Eu vou esperar colar aqui um pouquinho. Aí, depois de tudo coladinho, olha como fica bonitinho, né? Ó, facinho, né? Tudo com retalho. Aí, vocês vão fazer o bracinho. Nessa medida que eu já dei, aí, espero que vocês tenham anotado direitinho, ó. Fica o bracinho bem bonitinho. Aqui, eu cortei um círculo de 10 centímetros. E passei aqui uma rendinha, né? Um bordadinho. Tudo muito pouco, gente. Tudo muito pouco. Aí, aqui, ó, eu vou colar isso aqui, tá certo? Vou colar isso aqui, ó. Tipo uma... Um babado. Que não é um babado. É que é só pra gente dar um acabamento, né? Ó. Já fiz isso aqui no meu bracinho, certo? Feito isso, gente. Depois que vocês fizerem isso, ó. Aí, vocês vão puxar uma pétala dessa pra cima. Pode ser essa. Qualquer uma dessa, você pode escolher. Eu vou escolher essa pétala. Vou levantar uma pétala. E as demais pétalas vai ficar tudo normal, certo? Aí, aqui, eu vou colocar uma colinha. Aqui, nessa pétala. E vou colar aqui, esse bracinho, certo? Aqui, ó. Numa das pétalas, certo? Vou esperar colar. Ó. Depois que colar, tem que esperar colar bem mesmo, tá, gente? Por trás vai ficar assim, ó. Olha por trás. Então, ela tem que ficar assim, tá? E aí, a gente tem que segurar pra colar, tá bom? Tem que segurar até isso colar. É necessário isso. Depois que colou, ó. Colou, ó. Aí, a gente vai puxar esses dois bracinhos pra aqui, ó. Pra que ela tá segurando alguma coisa aqui, certo? A utilidade, né? Que eu tô fazendo aí, ó. Então, aqui, eu vou colocar um pouquinho de cola. Ó. Ó. Uma colinha de dois lados. Gente, é um trabalhinho que vocês podem fazer com retalho. Que vai ficar muito fofinho. E vocês vão poder vender aí, ó. Olha por trás como fica bonitinho. Bem acabadinha. E aqui, a gente segura bastante pra colar isso aqui, ó. Então, aqui, já tem a flor, né? A... Essa... O botão da flor. Que aqui vai ser um alfineteiro, tá? E a gente tem que segurar. Aí, aqui, ó. A gente vai colando os alfinetes. Mas isso aqui... Deixa eu terminar aqui. Vocês têm que ficar aí, tá? Pra assistir o vídeo até o final, meus amores. Então, eu vou esperar colar bastante aqui, tá? Depois de colada, ó. Olha como fica bonitinho, gente. Olha. Muito simples, fácil, criativo, né? Que vocês podem fazer aí, ó. Com um pedacinho de retalho. Dá de presente aí, né? As amigas. Vender. Colocar nas feirinhas aí, né? Aí, vocês vão fazer a cabecinha. Que é nessa medida que eu dei pra vocês, né? Ó. Círculo de 7 por 7. 7 por 7. Dobrado na malha. Riscou, costurou e encheu. E aí, vocês vão fechar, ó. Enche. É malha, tá? Aí, vocês encheu e faz o rostinho do jeito que vocês quiserem. Meu rostinho, essas aulinhas, assim. Já tem tudo aí no YouTube, tá certo? Onde eu fiz com canetinha e lápis. Tá bom? Ó. Muito fácil, né? Aí, aqui eu vou colar essa cabecinha aqui, ó. Lembre-se que eu coloquei colinha aqui, né? Pra colar isso aqui. Então, eu tenho que colocar a cabeça dela aqui, ó. Pra colar. Vocês colem direitinho pra não rasurar e fica segurando. Até colar. Então, meus amores, aqui ela já tá coladinha. Olha que bonitinha. Nem terminei ainda, hein? Aí, aqui eu fiz uns cachinhos, tá? Dessa vez eu vou colocar cachinhos. Porque é mais rápido. Todo mundo sabe fazer esses cachinhos. Então, pra quem tá chegando agora no meu canal, não sabe. Esses cachinhos eu fiz com três dedos, tá, gente? Ó. Eu enrolei aqui sete voltas. Ó. Sete voltas aqui. Aí, a gente enrola. Depois, tira do dedo. E aqui, a gente amarra. Certo? Aí, vai ficar esses cachinhos assim. Então, eu escolhi essa lã porque eu acho que ela combina com... Uma lã escura combina com... Porque ela é bem clara, né? Então, aqui, ó. Eu só vou colando aqui os meus cachinhos, né? Aí, a gente vai, ó. Colocando os cachinhos. Isso aí, todo mundo sabe fazer, né? Tenho certeza. Aí, também já tem essas aulinhas, assim, no meu canal. Onde eu tô ensinando também a fazer esses cachinhos. Quem quiser fazer outro tipo de cabelo, já pode fazer, tá? Vou fazer desse jeito porque não precisa. Ela vai ter um laço lindo aqui no cabelo. Então, vai destacar bem o que eu quero fazer. Então, pra o vídeo não ficar muito longo, tá? Eu vou colocando esses cachinhos e vou voltar com vocês, tá? Aí, eu já tô quase terminando de colocar os cachinhos. Aí, vocês vão fazendo com calma, com paciência, né? Porque é bem rapidinho. O intuito desses cachinhos é porque vocês terminam logo, né? Mas, ela fica bonitinha. Eu não vou colocar chapéu. Por isso que eu tô fazendo os cachinhos. Mas, se vocês quiserem, vocês podem colocar um chapéuzinho nela. E vai ficar bonitinha também, de todo jeito, tá? Aí, eu vou fazer mais umas lãzinhas. Porque eu quero encher mais um pouquinho aqui. Fiz mais um cachinho, né? E vou colar aqui, certo? Pronto. Aí, aqui eu já completei todos os cachinhos dela. Quem quiser colocar mais, estiver fazendo, achar que é pouco, mas eu acho que não. Né? Ó. Tá muito bonitinha. Só que agora, gente, eu vou colocar aqui um lacinho. Ó. Aí, eu fiz um lacinho de tecido, né? Pra destacar isso aqui, né? Gente. Tem que ser, né? Pra dar um mimo nela aqui, né? Aí, que eu vou colar aqui, ó. Um cachinho. Olha que maravilha, meus amores. Olha, que bonitinho, não? Todo mundo vai gostar de ganhar uma bonequinha dessa. Aí, aqui, ó. Eu vou pegar uns botões, né? Porque todo mundo sabe que ela... Pra destacar que ela é uma fineteira, né? Aí, a gente pode pegar uns botãozinhos e ir colando aqui, ó. Na flor, na verdade, é uma flor, né? Ela tá sentada na flor. Certo? Aí, aqui, a gente pode colocar isso aqui, os botãozinhos pra destacar. Mas, no comércio, tem várias coisas, assim, que vocês podem comprar. Aquelas tesourinhas pequenininhas. Tem outras coisas, né? Que dá pra fazer um artesanato lindo, ó. Aí, aqui, ó. É só colocar os alfinetes e olha que legal. E o bom é que isso aqui é feltro, né? Então, o alfineteiro, pra não ter que furar por aqui, né? Quem não quiser furar, tiver pena, tal. Ah, não sei o que. Aí, pode colocar aqui. Por isso que eu fiz esse aqui, tá? Então, na verdade, é uma flor, uma boneca alfineteira flor. Que tá linda, né? Eu achei incrível. Eu espero, de verdade, que vocês tenham gostado do vídeo. Que vocês se inscrevam. Que vocês, né? Compartilhem esse vídeo. Que vocês não esqueçam de deixar o like. Claro, se vocês gostarem, tá? Se vocês gostarem, vocês deixam o like. Tá bom? Eu vou ficar muito feliz. E agradeço aí as visualizações de vocês que estão visualizando meus vídeos. Eu tenho uma playlist com mais de 715 vídeos aí. Onde, entre eles, tem bonecas de pano. Tem bonecas utilitárias. Tem todo tipo de boneca aí, tá? Eu ensinando. Fazer rostinho. Fazer vestido. Tem tudo, gente. Aí, no meu canal. Tô falando isso pra quem tá chegando agora. E não me acompanha, né? Tá começando a me acompanhar agora. E, meus amores, muito obrigada pelos comentários de vocês. Deus abençoe. Gratidão, tá? E não esquece de fazer e pegar aí o projetinho que eu vou deixar aí no link. Vai ser agulheiro flor, tá certo? Eu vou deixar assim, ó. Agulheiro flor. Aí, vocês podem pegar aí. Tá bom? Deus abençoe. Tchau, meus amores. Beijinho. Tchau, tchau. Tchau.